Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Vencendo Concursos. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, é super simples. Basta clicar no botão vermelho abaixo do vídeo, clicar também no sininho para que você possa receber todas as notificações aqui do canal, ok? Bom, você está aí numa série de vídeos relacionados a dicas para o concurso da Polícia Federal e também Polícia Rodoviária Federal. E a nossa dica agora é a dica número 11 de Arquivologia. Se você por acaso não assistiu as dicas anteriores, faz o seguinte, clica aí no canal Vencendo Concursos, você vai encontrar lá na página principal uma playlist, tudo bem? Com todas as dicas aí disponíveis para vocês. Então vamos ver a dica de hoje. Olha só, galera. Vamos falar a respeito do ciclo de vida. Bom, é o seguinte, você está estudando aí para Arquivologia, Documentos, consequentemente você já ouviu falar nisso aqui, ó, ciclo de vida dos documentos, tá? Nós temos o arquivo, deixa eu só trocar de caneta, né? Senão essa aqui não vai ficar muito legal não. Vamos lá, deixa eu ver aqui uma cor que vai dar para usar para as três aqui, ó. Nós temos o arquivo corrente, o arquivo intermediário e o arquivo permanente. Tudo bem? Isso é o ciclo de vida dos documentos. Os documentos do arquivo corrente nós chamamos de primeira idade, certo? Esses documentos de primeira idade, pessoal, é o seguinte, eles são documentos ativos, ok? Ou seja, o uso desses documentos é frequente, por isso chamado também de corrente, primeira idade. Depois nós temos os documentos de arquivo intermediário, conhecidos também como documentos de segunda idade. Esses documentos de segunda idade, nós normalmente chamamos de documentos semiativos, ok? São intermediários. E temos os documentos também de arquivo permanente, também conhecidos aí como documentos de terceira idade. Esses documentos de terceira idade, costumamos chamar também de documentos inativos, certo? Então, corrente, intermediário e permanente. Bom, seguinte, mais informações aqui para vocês. Os documentos ativos, como eu falei, o uso é frequente, tá? O uso é frequente. Esses documentos, consequentemente, são guardados próximo de quem criou, tá? Ficam próximos, né? De quem criou, tudo bem? Então, consequentemente, vamos imaginar aqui, ó, aqui é o prédio da Polícia Federal e aqui vai ter um setor de arquivo onde nós guardaremos os documentos de arquivo corrente. Já os documentos da segunda idade, intermediários, o uso já não é tão frequente assim, né? Pouco frequente. Vou colocar aqui, ó, pouco frequente, tá? Consequentemente, esses documentos ficarão guardados fora do local onde foram criados, produzidos. A gente tem aqui, ó, a Polícia Federal, tá? E aí os documentos de arquivo intermediário vão sair daqui e serão guardados num local apropriado para isso. Pode ser, por exemplo, por meio de uma entidade custodiadora que guardará esses documentos, ok? E temos os documentos da terceira idade, nativos. Esses documentos, eles passam a ter valor histórico, certo? Consequentemente, esses documentos serão guardados no arquivo público. Vou colocar aqui, ó, arquivo público. Um local em que serão armazenados esses documentos de maneira eterna. Eles são permanentes, né? Então, os documentos aqui são eternos. Beleza? Então, esse é o ciclo de vida dos documentos. Bom, galera, é isso aí. Espero que essa dica aqui tenha contribuído, tenha ajudado, que você tenha compreendido um pouco mais a respeito do tema chamado arquivologia. Claro que você precisa aprofundar muito mais a respeito dos assuntos que foram tratados durante essas dicas aqui. Como que você vai fazer? Simples. Você vai fazer assim. Você vai clicar no link abaixo do vídeo. Eu falo simples, né? Porque você precisa clicar, evidentemente. Claro que você precisa adquirir um curso preparatório para isso. Você vai clicar no link abaixo do vídeo, na descrição. Você vai ser redirecionado para a página do curso preparatório. Lá você vai encontrar todas as informações do curso. Tudo bem? Todas as informações, ok? E assim, consequentemente, você vai entender melhor como que funciona o nosso curso. Nós temos um curso em que você vai ter teoria, questões comentadas, material em PDF, caderno de questões, ok? E muitas outras, outros bônus, outras situações que com certeza absoluta fará você ser aprovado nesse concurso. E se mesmo assim você tiver alguma dúvida, você entrará em contato conosco via WhatsApp. 11-94783-86913. Eu mesmo vou te atender, faço questão de passar todas as informações possíveis para você, para que você adquira o nosso curso Elite Federal. Esse curso é válido tanto para a Polícia Federal, como também para a Polícia Rodoviária Federal, ok? Vai servir para os dois concursos, com todas as matérias abrangentes aí. E vou falar uma coisa para você, não é nada só jogado lá, resumido não. Matéria para valer, para você ficar craque e conseguir a sua tão sonhada aprovação no concurso. Vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês. E claro que a gente se vê numa próxima dica. E dentro, claro, também da plataforma online Vencendo Concursos. Valeu, grande abraço! Valeu, grande abraço!